Comissão Nacional Eleição realiza a atividade de educação cívica e a suco cribas, município Manatuto. Diretor da Comissão Nacional Eleição CNE, município Manatuto, Paulino Soares Atetem, Programa Educação Cívica, que introduz o procedimento legal com a abelição do suco união, do decreto-lei número cia-barra-reunrua-sanulo-resinen. Além disso, consciencializa a comunidade e participa máximo na eleição do suco união. O local eleição em 2016, lei nela implementa e barclay, o candidato cia-barra-reunrua-sanulo-resinen. O procedimento, critério, será livre a eleição do suco união. Chefe suco cribas, Eurico Alves Atetem, Programa Educação Cívica, que é importante teres, também eleva conhecimento à comunidade nian. Quando há regras no procedimento e processo eleição do suco, atunou a participação à comunidade nian, pela máximo, eleição do suco. E vamos director, digamos, Eu vejo que durante o ano, se dá a oportunidade de poder participar, o exercício de função, se não é feito o potencial de competir, eles são muito com a manecidade. Facilitadores, o Vitor da Costa, Carion, até tem. Regras no procedimento da legislação, candidatura, chefe do suco, Seihalau e Aloron Sanulo Recintolo. Fulano, outubro, Aloron Sanulo Recinlima, antes, realização e lição do suco, referé. Tui regras no, tui, decreto, que fosse, baseado no horário, que ia, que submetes documentos, vai, candidatura, se não é, mas está ruim dia 13 de outubro. Então, processo, se não é, mas submetes documentos, vai, candidatura, suco, se não é, certo que ia, outubro. A torneia de preparação, vai, suco, se não é. A Comissão Nacional, eles são, na fato, encorraza, no desafio, feito o potencial Cira, atuou a parte, ou de competir, eles são, do suco, Tinané, tu ir, decreto, lei, nombro, SIA, barra, rihunrua, Sanulo Recinem. O Simana Tutu, o Frans da Costa Ximenez, é até ali. E aí, de respeito de organizationalidade, talvez não façam, talvez não façam, inscreva. Não, 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 não. Tuta, bem-vindo a ser.